é isso aí pessoal nesse episódio de hoje do Geajustec do canal essa é a primeira parte do vídeo chegou para mim os equipamentos novos tá meu irmão mandou lá do sul mano muito obrigado por ter mandado para mim essas máquinas não tem só essa aqui tá tem tem mais duas tá essa aqui vai ser a minha de uso a máquina está prontinha para uso só vou passar é só vou colocar nessa placa mãe aí é o SSD na e vou colocar a placa de vídeo essa placa mãe aqui é uma ASUS o modelo dela deixa eu ver se eu consigo identificar o modelo dela aqui é uma Z87A ó tá esse modelo aqui é uma Z87A tá beleza vem com essa fontezinha aqui essas fontezinhas daqueles gabinetes pequenininhos né e vem nesse gabinete aqui ninja tá deixa eu virar aqui para vocês darem uma olhada peraí ó vem nesse gabinete ninja aqui galera não vai ficar nesses gabinetes mas apesar que esse gabinete aqui é bonito dá para botar um ventilador gigante aqui para poder tirar tirar o ar né ou ventilar o ar quente o ar frio né mas não vai ficar nesse gabinete aqui não tá bom o que que eu vou fazer esse gabinete tá empenado tá galera esse gabinete aqui é um gabinete mais antigo o que que eu vou fazer aqui é o seguinte eu tenho esse gabinete aqui novo esse gabinete aqui vocês já viram aí eu peguei ele pra poder montar os cinco tava chegando não imaginaria que a placa mãe seria daquele tamanho ali né então o que que acontece a que que eu vou fazer aqui esse computador aqui o assunto 3000 g ele tem uma placa é mini ATX tá um AM4 mini ATX A320 tá o que que eu vou fazer galera eu vou tirar a placa mãe daquele gabinete ninja vou colocar a placa mãe azul do i5 nesse gabinete aqui esse conjuntinho aqui galera esse conjuntinho aqui eu vou passar para esse gabinete então vai ficar aqui esse gabinete é novinho então vai ficar aqui o ATRON 3000 g aqui e o i5 lá no outro gabinete tá bom eu não sei se eu vou montar o x3 aqui tá porque o x3 atualmente está montado nesse gabinete aqui ó um gabinete muito pesado em aço escovado provavelmente eu vou talvez eu tire é eu quero até a opinião de vocês aí com relação a isso que que vocês acham tira o x3 daqui e monta ele aqui nesse gabinete ou deixa lá não tá eu quero opinião de vocês aí tá com espelho ali também já que tá montado então que que eu vou fazer eu vou fazer isso não vou fazer isso hoje tá galera esse vídeo vai ficar para amanhã amanhã essa vai ficar para segunda parte tá eu vou montar essa máquina o que que vai acontecer o x3 eu vou fazer um kit e esse monitor e esse conjunto aqui da rupson e vou colocar a venda tá galera com placa de vídeo vídeo hd de um tera e ssd tá bom então a máquina para rodar jogo vai dar para rodar jogo a placa de vídeo vai ser um nvidia gt210 de um giga ddr3 64 bits que funciona bem o ssd de 250 gigas tá e o hd de um tera tá bom vai ser o que vai nessa essa máquina para venda junto com esse kit aqui da rupson e aquele monitor tv samsung de 24 polegadas tá bom eu quero mil reais tá eu quero mil reais a nesse nesse conjunto tá eu vou pedir mil reais nesse conjunto e aí e aí e aí e aí e aí